Estimada família marista, há mais de 200 anos, um jovem padre francês, Marcelino Champagnat, movido pela realidade que o cercava logo após a Revolução Francesa, sentiu um apelo divino para realizar algo em favor das crianças e dos jovens de sua época. Escolheu educação formal, pois entendia que esse era o caminho privilegiado para formar bons cidadãos e bons cristãos. Assim ele buscou recursos, construiu metodologias, reuniu as melhores pessoas em torno de si e em torno desse projeto educativo. Ou seja, respondeu adequadamente aos desafios do seu tempo. Ao longo desses mais de 200 anos, a educação marista se adapta, se renova, enquanto mantém a sua saudável tradição de forjar caráter, de construir seres humanos saudáveis e de fomentar uma sociedade melhor. Neste momento de crise mundial, cabe a nós encontrar os melhores caminhos e as melhores soluções para dar respostas adequadas aos apelos do nosso tempo. Desde que a crise se instalou, a Rede Marista, e obviamente o Colégio Marista D. Silvério como parte dela, foi pioneira em oferecer às famílias e aos seus filhos a possibilidade de continuidade do processo educativo com aulas online. Pouco a pouco, estamos entrando no ritmo do nosso tempo. Primeiramente, realizamos atividades muitas, via NEAD, depois no Marista Conectado e outras ferramentas. Agora, entramos numa segunda etapa, o uso da plataforma Teams em parceria que temos com a Microsoft. Uma plataforma que reúne diferentes possibilidades, como interatividade, fóruns, atividades ao vivo, uso de diversos aplicativos, dentre outros, de forma dinâmica, leve e atraente. Por isso, diariamente milhares de alunos, muitos com o envolvimento direto de suas famílias, têm desfrutado das aulas online, ao vivo, com a presença real dos professores em tempo também real. Sabemos que nada substitui o encontro presencial, mas, nesse momento, temos a tecnologia como nossa aliada e dela vamos tirar proveito. Nossos professores estão se desdobrando, ampliando sua capacitação e oferecendo um produto de qualidade às famílias. Tudo porque acreditam na proposta marista de educação e são profissionais valiosos. Estamos confiantes que, ao passarmos por esse turbilhão, sairemos melhores, mais fortes, renovados. Por isso, reforçamos que nosso compromisso é com seus filhos, nossos educandos. Tudo o que estamos fazendo é visando garantir a qualidade da sua formação e o seu desenvolvimento. Ao celebrarmos os 70 anos do Colégio Marista D. Silvério, reafirmamos o nosso compromisso com as famílias, com uma educação para o nosso tempo inovadora e transformadora. Mais do que nunca, estamos aqui para dar respostas qualificadas aos desafios do nosso tempo. E vamos fazer isso juntos. Então, aproveitem essa experiência para reforçar os laços, a amizade, rever e avaliar as escolhas, cultivar a espiritualidade. Somos chamados, neste momento, a cuidar. Lembrando sempre do grande mote que moveu o Marcelino Champagnat. Para bem educar, é preciso, antes de tudo, amar. Recebam o nosso abraço. Legenda Adriana Zanotto